Vamos então para a próxima atuação, um grupo. E animação é coisa que não falta aos próximos concorrentes que vão entrar em palco. Este grupo de estudantes tem um enorme orgulho nas raízes do fado de Coimbra, que gostam de honrar... Ah, tem aqui uma senhora a dizer... Ah, pois, agora vinha um momento romântico... Eles estão sempre acompanhados pelos acordes das guitarras portuguesas, o que dá logo outro ambiente. São mestres a conciliar a vida académica com a paixão pela música. Mas, será que desta vez eles vão passar no exame? É o que vamos ver agora. Foi em 2020 que um grupo de seis estudantes, motivados e com vontade de manter a canção de Coimbra, e no seio da secção de fado da Associação Académica de Coimbra, se formou o grupo de fado de Anjos. Deixamos-vos uma amostra do nosso ensaio. Aplausos 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 Não podes negar-me um beijo Senhora da minha vida Nunca se nega a uma esmola A uma alma perdida Nunca se nega a uma esmola A uma alma perdida Nunca se nega a uma esmola É o 761-205-008 Eu senti... Oh António, eu estava-te a ver Este foi o momento que nos arrepiou a todos Parabéns Eu sou suspeito porque a balada Coimbran Para mim é qualquer coisa de fantástico E acho que quando se fala da balada Coimbran Não se dá o peso e a divulgação nacional que ela deveria ter Circunscreve-se muito a Coimbra E ela é mais do que isso Muito mais do que isso E vocês instrumentalmente Para mim são muito bons E você vocalmente é Perfeitamente fabuloso De maneira que parabéns Coimbra sentiu-se muito bem representada aqui Parabéns Vocês juntaram-se Na pandemia E decidiram criar E criar este grupo Porquê? Nós consideramos Consideramos lá está O Fado de Coimbra Consideramos que o Fado de Coimbra Acaba por ser um estilo musical Um bocadinho subvalorizado E portanto acaba por se restringir muito Àquilo que é a academia O nosso objetivo Acabou lá está Por reunir um conjunto de estudantes Somos seis da verdade Falta aqui um elemento Mas o nosso objetivo Acaba por ser divulgar o Fado de Coimbra Para além da fronteira da cidade de Coimbra E levá-lo de norte a sul do país Arquipélicos E quiçá Também ao estrangeiro Porque de facto este estilo musical Merece essa divulgação E merece esse respeito E mais Eu sei que vocês também cantam serenatas Alexandra Já alguma vez te cantaram uma serenata? Ah, não Não? Acho que não Por acaso já me cantaram uma vez Na queima das fitas Olha, que sorte Sorte a minha Já cantei muitas vezes Foi na queima das fitas Com o meu espetáculo Ninguém me cantou nenhuma serenata Mas eu tenho que salientar uma coisa E o Sal estava a falar O trinar da guitarra É qualquer coisa, não é? É qualquer coisa de lindo Mas já Já no Fado de Lisboa Portanto, o Fado de Lisboa A guitarra Quando nós estamos a cantar Ouvir o som da guitarra Quando o guitarrista é bom, não é? Sei lá Eleva-nos de uma tal forma E realmente Com a guitarra de Coimbra Tem outra afinação, não é? Que o nosso querido CC ajuda Tem outra afinação A guitarra de Coimbra Da guitarra de Lisboa, não tem? Eu acho que sim Até porque a guitarra é até diferente Essa tem a lágrima, não é? E a de Lisboa E o som também é diferente É, é diferente A guitarra de Coimbra é diferente Tem aquela lágrima Agora estou aqui Para se estou a ensinar Mas não Mas é porque É bom a gente dizer estas coisas E a de Lisboa não Tem o... Não sei agora dizer É diferente Tem o castelo Ou o que é Não é uma coisa diferente E essa é a lágrima E o som O som é realmente diferente Da de Lisboa Mas qualquer delas Quanto da guitarra de Coimbra Com a afinação de Coimbra Como a de Lisboa Realmente Eleva-nos assim De uma forma incrível Esse som Aliás, é um som único A guitarra portuguesa Tanto de Coimbra como de Lisboa É um instrumento único E é um fado cantado por homens Não é o fado de Coimbra É, o fado de Coimbra E trouxeram-nos aqui Um tema bastante romântico Ah, mas enganaram-nos Diziam que dizia aqui Que era o... É o fado da despedida Fado da despedida Mas sentem-no como um tema romântico Não é? Pelo menos foi O vocalista que me disse Olha ele Sim, sim, sim É um fado Já alguma vez cantaram Uma serenata para alguém? Já agora Ai, tu! Como é que te chamas? João Ó, João Foi assim que te conquistaste A tua donzela Com uma serenata? Podemos dizer que sim Foi aí Exatamente Conseguem cantar aqui Um bocadinho de uma serenata? Ai, meu Deus Não? Não, não dá Não dá É um desafio muito grande Assim Uns segundinhos Conseguem? Então vamos Só para nós sentirmos E de repente E a verdade é que Depois se as pessoas Quiserem lá em casa Uma serenata Podem pedir a vocês Que vocês também prestam Esse serviço De cantar serenatas, não é? Sim Basta contactar-nos É, não é? Ai, tu vais lá Faz lá Canta lá Para ficarmos aqui apaixonados Só um bocadinho Vamos sentir Oh, meu amor Minha linda feiticeira Pronto, já foi assim um bocadinho Foi um bom amiré Já ficamos aqui a levitar um bocadinho Ai, eu adoro Eu adoro pessoas românticas Um forte aplauso então Para este grupo de fado Sim, eu adoro